Hoje, começaremos a estudar o quinto capítulo, que traz um novo tipo de texto, que chamamos de Curiosidades. Os textos de curiosidades informam o leitor a respeito de fatos curiosos. Geralmente, essas informações têm base na ciência. Foi feita uma pesquisa científica sobre essas informações. Normalmente, o título desses textos são perguntas ou afirmações que instigam a curiosidade do leitor. Você sabia? Os animais que vivem bem pertinho da gente são os animais domésticos. Eles possuem características apropriadas para a convivência com os seres humanos. Foram com o passar do tempo sendo domesticados pelas pessoas e se acostumaram a viver em casas e apartamentos. Os animais domésticos necessitam, de acordo com a espécie, de cuidados especiais. Agora, você vai conhecer alguns animais domésticos e algumas curiosidades sobre eles. Um felino nada feroz. Isto é incrível! Quando o gato se esfregar na perna do ser humano, está demonstrando amizade, confiança e afeição. Sendo que, geralmente, o animal, antes de se esfregar, levanta o rabo. Você sabia? Os gatos adultos tendem a não gostar de outros felinos. E isso pode provocar brigas intermináveis em casas com mais de um animal. Por que os peixes estão sempre de olhos arregalados? Vamos descobrir juntos? Isto é incrível! Mesmo vivendo dentro da água, os peixes morrem afogados. Algumas espécies precisam buscar ar na superfície. Quando não conseguem, acabam morrendo. Você sabia? Os peixes não piscam e não fecham os olhos para descansar. Isso se dá por um único motivo. Eles não possuem pálpebras. Que bela visão! Isto é incrível! Os coelhos possuem uma visão especial. A visão se destaca como um sentido mais desenvolvido. Ele enxerga no escuro. Sua visão noturna é ainda melhor. Você sabia? Igual ao ser humano, as unhas dos coelhos nunca deixam de crescer. No entanto, o que é mais curioso neste animal é que seus dentes estão sempre crescendo. Um bichano com impressão digital? Isso é incrível! Os filhotes de cães nascem cegos, surdos e sem dentes. Ao longo do seu desenvolvimento, eles vão adquirindo o tato, depois enxergando e escutando. Os dentes também nascem. Você sabia? O focinho do cachorro é único. Seus narizes possuem ruguinhas e marquinhas incomparáveis, que nenhum outro cão tem igual. Ela é muito parecida com a nossa impressão digital. O quinto capítulo tem como tema como cães e gatos. A curiosidade é uma característica que reconhecemos até mesmo nos animais. Você se acha curioso? Neste capítulo, vamos conhecer muitas curiosidades sobre os animais que vivem bem pertinho da gente, que chamamos de animais domésticos. Na abertura deste capítulo, aparece uma imagem de uma menina, um gato e um cachorro. O que está acontecendo na cena da página anterior? Há um gato e um cachorro que estão curiosos um com o outro. Que animais aparecem? Aparecem o cachorro e o gato. O que você sabe sobre esses animais? Eu trouxe para vocês algumas curiosidades nos slides anteriores, mas existem muitas outras. Em sua opinião, o cachorro e o gato podem viver juntos amigavelmente? Na minha opinião, sim. E na sua? Agora, você vai acompanhar a leitura do texto da página 21. Eu leio daqui e você acompanha aí na sua pochila. O texto tem como título Amigos para sempre. Isso é incrível. O cão consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Os cães têm faro aguçado e sabem distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Eles também são capazes de descobrir quem esteve no local antes deles. Você sabia? Há mais de 100 raças de cães, divididas em cães de caça, cães de guardas ou cães de companhia. De que animal o texto fala? Do cachorro, do cão. 3. O texto tem como objetivo convencer o leitor de que os cães são amigos, fornecer informações a respeito dos cães ou contar histórias sobre os cães. Fornecer informações a respeito dos cães. Atividade número 4. Qual é o título do texto? Está em azul, ó. Na sua apostila aí, Amigos para sempre. O texto apresenta informações sobre os cachorros. Por que o título se refere a amigos? Por que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem? Ou por que os cachorros são muito amigos entre si? Por que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem? O texto apresenta dois subtítulos. Quais são eles? Vamos descobrir? Ó, está em preto aqui nessa página. Isto é incrível. Com o ponto de exclamação. E você sabia? Com o ponto de interrogação. É uma pergunta, ó. Esse texto, quem escreveu foi Flávia Muniz. Ó, essa referência aparece aqui no final do texto. Ele foi retirado de um livro chamado Primeiras Histórias, Bichos Incríveis. Os subtítulos chamam a atenção para as informações que vêm logo a seguir. Nesse caso, eles introduzem histórias engraçadas sobre cachorros, curiosidades a respeito dos cachorros, ou adivinhas cujo tema são cachorros? Curiosidades a respeito dos cachorros. Página 23, ó. Atividade número 8. Leia o texto a seguir. O título é Gatos são interessantes. Isto é incrível. Mesmo que caia de costas, um gato consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiado nas patas. Seu corpo é capaz de realizar movimentos ágeis. Os bigodes dos gatos, dos felinos em geral, são muito sensíveis e os ajudam a perceber a temperatura da comida, do ambiente e evitar obstáculos no escuro. Você sabia? Você já viu um gato tomando banho? O gato lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Ele usa também os dentes para retirar as impurezas e os pelos soltos. De que animal o texto trata? Está no título, né? Do gato. Qual é o título do texto? Gatos são interessantes. Os subtítulos são os mesmos do texto da questão 1? Por quê? Sim ou não, pessoal? Ó, isto é incrível e você sabia. Apareceu no texto sobre o cachorro? Sim. Por quê? Porque, ó, também foi a Flávia Muniz que escreveu e foi retirado do mesmo livro, ó. Primeiras histórias, bichos incríveis. Está aqui na referência. Então, os títulos são os mesmos, pois os trechos saíram do mesmo livro e foram escritos pela mesma autora. As curiosidades apresentam um fundo científico? Sim, já que as informações são bastante objetivas e precisas. E eu expliquei no início da nossa aula que foi feito nessas informações, foram feitos pesquisas científicas. Relacione as colunas ligando o animal às suas características de acordo com as informações dos textos anteriores. Primeira informação, consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Essa informação é sobre o gato ou sobre o cachorro? Está no primeiro ou no segundo texto? No primeiro texto, né? Então, fala sobre o cachorro. Liguem aí. Pelo cheiro, é capaz de descobrir quem esteve em um local antes dele. Essa informação é sobre o cachorro? Tem bigodes muito sensíveis. São os gatos. Tem faro aguçado e sabe distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Essa informação é sobre o cachorro. Lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Essa informação é sobre o gato. Acabamos a nossa atividade 13. Os textos de curiosidades sobre o cachorro e o gato foram retirados de um livro. Onde mais é possível encontrar textos de curiosidades? Em revistas, almanacs, enciclopédias e na internet. Vocês sabem o que são almanacs e enciclopédias? Fica a dica aí, hein? Depois da nossa aula, fazer uma pesquisa e descobrir o que são almanacs e enciclopédias. Os textos de curiosidades são escritos para quem? Para o leitor que tem interesse em saber mais a respeito de algum tema. E por último, aparece uma imagem de um gato. E está escrito assim. Você sabe o que significa a expressão pulo do gato? Hum, mais uma curiosidade, mais uma pesquisa, hein? Vamos descobrir. É só pesquisar. É só pesquisar.